Fala meninos que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser um gameplay, vai ser um react referente a Skibit Toalete, episódio 49, velho. Finalmente lançaram um novo episódio na internet, eu quis fechar rapidão pra não dar um spoiler gigante, porque finalmente vamos descobrir o que aconteceu com o Titã TV Speakman, mano. Pra onde será que ele foi depois que ele tomou aquela facosa na cabeça lá? Porque pra quem não lembra, velho, simplesmente o Titã Speakman, praticamente ele tentou enfrentar o chefe dos Skibit Toalete e acabou sendo morto, praticamente. Vários Skibit foi em cima dele, acho que foi três ou quatro, na covardia total. Pra enfrentar, ele acabaram quase eliminando ele e ele acabou fugindo. E hoje a gente vai descobrir a sua real identidade, quem é ele, porque praticamente nesse novo episódio que lançam na internet, simplesmente ele arranca sua cabeça ali de TV e finalmente a gente descobre quem ele é de uma vez por todas, velho. E quem é o chefe dos TV Mans, Camera Mans e tudo mais. Então vamos reagir aqui ao primeiro episódio 48, que a gente foi lançado ontem, se eu não me engano. Vamos reagir a esse novo episódio aqui, depois partiu episódio 49. Como de costume, a gente assiste inteiro e depois a gente fala sobre o episódio. Então, três, dois, um, vamos. Mano, esse episódio é muito bom, velho. Sério, é muito bom esse episódio. Olha isso. Toma! Caramba, mano. Que episódio louco, velho. Praticamente o episódio começa com um helicóptero vindo aqui e um cameraman pulando em cima dele, mostrando que a guerra entre os cameraman, TV man e tudo mais está acontecendo ainda. Super bizarro. Ele pula, mano, ele não liga. Ele, tipo, praticamente caga se ele vai morrer ou não. Ele simplesmente pula e se mata junto com o bicho, tá ligado? Daí aparece que os outros skibs de toalete, totalmente diferentes do normal que a gente está acostumado a ver. Por que diferente? Porque simplesmente o vaso deles é preto, para não dar aquele reflexo de luz do TV man no vaso branco, para deixar eles mais tensos ainda, porque cada vez que a luz pega neles, eles explodem, eles querem se matar, eles ficam super bizarros, como se eles quisessem a morte. Então aqui praticamente eles estão usando esse vaso preto agora, usam óculos e tapam ouvidos, para eles não ouvirem o som do Speakman. Então praticamente eles estão, praticamente, usando esses itens aqui para cauterar, para deixar o TV Speakman sem resultado nenhum com seus poderes, velho. Daí tem essa parte aqui também, que mostra que os cameramãs agora estão usando armas, então além de usar todos os itens que ele tem, como a TV lá, que ele pega toda a energia do seu peito e joga a luz na TV, junto com os sons e tudo mais, usa a câmera para usar as paradas, agora eles também vão usar equipamentos como armas, equipamentos de choque, equipamentos como esse daí, que é praticamente um desentupidor, né, um desentupidor de paradas, de vasos. Então eles vão começar a usar armas diferentes agora nos vídeos, cara. Então aqui praticamente ele está usando um desentupidor e ele vai desentupir o vaso. Se liga. Aqui ele toma um chutão na box. E isso eu achei muito legal também, mano. Se você for reparar, isso aqui não é uma arma, velho, de verdade. É como se fosse uma filmadora, se você for reparar, eu não tinha reparado muito nisso. Eu acabei reparando hoje, quando eu estava assistindo de novo. Praticamente é uma filmadora aqui, ó, se você for reparar, é uma filmadora. Tem um lugar de olhar aqui. Só que é uma filmadora totalmente com upgrade, velho. Praticamente fizeram uma atualização nela super insana, onde praticamente ela consegue converter energia nuclear para soltar, tipo, energias boas contra os monstros para acabar matando os parasitas de outros monstros. Mas é totalmente uma filmadora dos tempos modernos de hoje em dia, né? Uma filmadora com um botão de gatilho de apertar. Uns fios que gera, que gera, puxa a radiação por aqui, né? Que puxa energia por aqui. Transfere para a capa filmadora. A filmadora transforma essa parada em energia boa. E essa energia é atirada em personagens para tirar o parasita, tá ligado? Para eles matarem os parasitas de uma vez por todas. Olha isso, matou. Toma, toma. E agora, revelado o novo personagem, velho. O novo personagem que a gente viu ontem. Por que eu tô fazendo react de novo do vídeo de ontem? Porque esse vídeo vai ter uma referência muito grande para o próximo que a gente vai ver do TV Speakman voltando, mano. Porque esse daqui vai ser o novo inimigo do TV Speakman. Um monstro, um skip de toalete totalmente modificado. Praticamente com óculos, com parada no ouvido, com hélice girando. E a gente sabe que essas paradas de hélice é muito perigosa. Porque foi uma hélice que acabou cortando a parte da fusão do Speakman no TV Man. Olha esse, é muito poderoso. E agora, partiu episódio 49. Mano, sério, eu quero muito, eu quero muito que vocês estejam preparados para o que vocês vão ver aqui, velho. Sério, eu quero que vocês fiquem muito... Eu vou até tomar água, mano. Se preparem, velho. Porque o que a gente vai ver aqui é muito louco, velho. Bora lá, vamos assistir tudo primeiro e depois a gente volta reagindo. 3, 2, 1... Vai! Play! Ó! Mano, ele vai tirar a cabeça, velho. Ele vai tirar a cabeça, amém? Mano, que loucura. Vamos voltar aqui. Ok, vamos voltar. Praticamente, mostra aqui esse tipo, num lugar, tipo um laboratório no meio das montanhas. Um lugar, tipo, difícil acesso para os skis de toalete. Talvez o único jeito de entrar nesse lugar é com um helicóptero ou alguma coisa assim, ou até com o teleporte que o TV-Man tem. Para quem não sabe, o TV-Man tem uma habilidade que ele consegue se teleportar, velho. Não o TV-Man em si, mas sim o Titã TV-Man. Ele tem o poder de se teleportar. Ele tem o poder que ele pega toda aquela energia nuclear do corpo dele e joga pela televisão para petrificar e fazer os personagens ficarem malucos. Inclusive, foi esse poder, junto com o poder do Speakman, que ele quase matou o chefe dos skis de toalete. Se ele tivesse conseguido fazer isso, era o fim de toda a história. Mas não, ele acabou sendo totalmente ferido. E aqui eles estão num laboratório, no meio das montanhas. E ele acaba se teleportando para cá, depois de ferido. Tem aqui os cientistas. Eu acho que praticamente isso daqui não é a linha de frente, é o que bate de frente com os skis de toalete. Eles não lutam, eles são cientistas. Eles estão responsáveis por criar tecnologias para enfrentar os skis de toalete, velho. Olha que da hora, velho. Daí ele chega. Ele chega totalmente machucado, velho. Com a facosa que o Speakman enfiou na cara dele. Praticamente destroçou, destroçou a TV. Então praticamente ele não consegue mais gerar energia nuclear aqui para jogar na sua televisão, para soltar aquela energia total, para matar os skis de toalete. Ele não consegue mais usar as lâminas, porque as lâminas travaram nas suas costas. E também os sons que estavam aqui do lado e os sons que estavam no peito dele e tudo mais acabaram sendo cortados por um skis de toalete totalmente diferente. Que é o skis de toalete que tem serras na mão. Além do novo skis de toalete que tem a serra no peito lá que fica girando e ele vai voando em cima dos caras. Então praticamente não é apenas um skis de toalete novo que vai ter nos próximos capítulos. Vai ter aquele lá que corta, vai ter o chefe, vai ter o Speakman que está dominado por parasitas. Vai ter praticamente aquele lá que tem a nova serra lá no meio que ele vai voando em cima. Então vai ter muito, muito novos personagens, cara. Então quando ele chega aqui ele está totalmente machucado, destruído e com a facosa. E o que eu achei muito louco disso é que tipo assim, isso daqui se provou, isso daqui se provou que esse personagem é o chefe. É o chefe dos cameramans, chefes dos tvmans, chefes dos sommans, chefes de todo mundo, chefes dos speakmans. Então ele é chefe de todos, então ele é o boss. Existe o boss lá do skis de toalete, que é aquele carinha lá que ele enfrentou e quase matou. E existe ele, então isso prova que ele é o personagem que é o chefe de todos, velho. Por isso que ele tem tanta habilidade, por isso que ele é tão poderoso. Ele está tentando tirar a cabeça. E os cameramans, a gente sabe também que ele é o chefe, porque os cameramans ficam de joelho para ele como se ele fosse o chefe de tudo. Ele fosse o líder, ele fosse o rei, ele mandasse. Então praticamente eles ficam aqui de joelho, como se ele mandasse em tudo, tá vendo? Como se ele fosse o chefe de tudo, e eles estão aqui para ajudá-lo a vencer o skibd. Talvez esse personagem pode ser o único que sobrou como chefe. Vamos ver o que vai acontecer agora. Praticamente esse cara aqui manda a pessoa que a gente está filmando abaixar. Não ficar de pé, porque é o rei, né? Eles têm que ficar de joelho praticamente contra ele, porque senão seria um desrespeito. Olha que legal, velho. E simplesmente ele tira a sua máscara e a gente descobre a real identidade do personagem, mano. E se você for reparar, a identidade desse personagem é a identidade do cientista. A impressão que a gente tem quando a gente vê o outro vídeo é que simplesmente... Vou até entrar lá para a gente ver de novo, mano. Porque se a gente for reparar... Deixa eu ver aqui vídeos. Ah, esse daqui é a luta. Não quero, não quero ver anúncios, velho. Eu quero ir logo para o vídeo, cara. Eu quero ir logo para o vídeo. Aqui, quando está tudo tretando simplesmente aqui no final. Se liga. Aparece o rosto de uma pessoa. Mas não é o rosto de uma pessoa olhando para o personagem, tá ligado? É o rosto do personagem por baixo das câmeras, por baixo da TV, tá ligado? Então isso prova, isso prova que esse daqui é o chefe supremo dos speakermans, dos cameramans, dos tvmans. Então ele é o chefe supremo. Ele queria dar um fim a tudo. Ele foi lá e tentou enfrentar o Skibit Toalete Chef. Ele era o único que poderia enfrentar e tentar detê-lo. E ele foi lá e tentou detê-lo. E não deu muito certo, porque foi muitos personagens. Então agora ele voltou para o laboratório e com certeza ele vai fazer algum upgrade, vai fazer alguma coisa. Vai se consertar, vai descansar para depois ir com um exército contra os Skibit Toalete. Porque sozinho ele já consegue, mano. Agora você imagina se ele levar os outros personagens que a gente sabe que ele vai criar e vai ter dentro da história, velho. Vai ser muito louco, mano. Com certeza os speakermans vão voltar para o lado deles. E os Skibit Toalete vão ter totalmente um final. Acredito que isso vai acontecer no episódio 50 ou 60, que o final dos Skibit Toalete com certeza uma hora vai acabar. Uma hora vai matar, uma hora vai acabar com tudo. E eu espero que seja a vitória dos cameramans, tvmans e speakermans. Então, pessoal, esse é o vídeo do novo episódio 49. Espero que vocês tenham gostado. O que eu mais gostei aqui praticamente foi que ele tem esse poder de teleporte. Se não, para ele ficar muito, muito mais fácil ele ficar andando, indo nos lugares, mano. E é muito legal porque praticamente é um lugar, é um laboratório bem escondido. Que talvez nenhum Skibit Toalete tenha acesso a esse lugar. E diferente deles, os Skibit Toalete já revelaram onde é o laboratório deles, onde eles se escondem e tudo mais. Então vai ser muito mais fácil para eles invadirem, entrarem lá e fazerem uma baguncinha. Então vamos esperar. Com certeza eles vão criar novos experimentos, novas máquinas, novos speakermans, novos tvmans ou até um novo personagem para tentar deter os Skibit Toalete de uma vez por todas. E agora vamos ver o que vai rolar aqui nesse laboratório. E bora ver o que vão fazer com o Titan, tvman, que é o chefe supremo de todos os cameramans, de todos os tvmans e tudo mais. Então pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestão em geral, Garth of Bambi e outros. Se inscreve, ativa o seu link que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve e buga. Entra que todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau.